Tem uma hora que é bem difícil do dia, né? Parar de brincar, parar de jogar, parar de mexer no computador, que é a hora que a gente tem que dormir. Dormir é muito importante. Porque a gente tem que dormir pra poder crescer, pra poder todo o nosso corpo trabalhar. E aí, gente, tem uma dificuldade de dormir, né? A nossa cabeça fica com um monte de coisas. Pra você, que de noite não consegue dormir, demora, 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 eu tenho uma dica hoje, vou te mostrar como é que é. Você pega, deita no chão ou na sua cama. Primeiro abraça seus joelhos. Conseguiu ficar aí? Ótimo. Tava no dificultar? Aí você joga um pouco suas pernas mais pra trás. Conseguiu ficar aí? Melhor ainda. E quem conseguir, pode botar o pé lá atrás da cabeça. Agora, você respira de olhos fechados. Vamos contar até 10. Respira. Mas é tão bom a gente fazer uma coisa que era difícil pra gente. E aí a gente consegue. E é muito legal essa sensação. Chama sua mãe, chama seu amigo, conta isso pra todo mundo. Depois me conta que você vai dormir direitinho. No dia seguinte você vai acordar cheio de disposição. Pra brincar, pra estudar, pra correr. Tá? Te prometo. Tem a hora pra dormir. Usa isso. Isso funcionou comigo. Você testa aí e diz se funciona com você. Só fazendo pra ver. Agora eu vou dormir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto